Tudo fica mais bonito quando você está por perto Você me voa o delírio, por isso eu confesso Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Os seus beijos são ardentes Quando você se aproxima o meu corpo sente Vem pra cá, Deus amou Veja num bloco ou numa passar na avenida Todos cantando felizes de bem com a vida Caminhando lado a lado Formamos um belo casal Somos dois namorados Nos vim dessa banda Balançou mais forte a ser Se que tem nesse mundo O cupido me flechou Foi num bloco ou num que encontrei meu amor Vem pra cá, Deus é teu amor Vem pra cá, Deus é teu amor Vem pra cá, Deus é teu amor Mãe, 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 Mãe